Olá meus leitores lindos, aqui é a Estéia e hoje eu vim contar sobre a nova animação da Disney, Moana Eu tive o super prazer de assistir antes de sair nos cinemas, bem antes na verdade, já que Moana estreia no dia 5 de janeiro de 2017 nos cinemas E tem várias coisas muito legais pra falar sobre essa animação, eu gostei muito, eu tô muito feliz Apesar dela não ter substituído a Zootopia no meu coração, que é realmente a Zootopia dos últimos tempos, foi a minha animação favorita Mas isso assim tem muita coisa legal, várias referências e eu vou contar pra vocês tudo aquilo que eu consegui perceber, que eu consigo lembrar Que eu vi dentro de Moana A primeira coisa pra se saber sobre Moana é que ela é dirigida pelo Roman Clements e pelo John Rusker Que são diretores que já fizeram parte da produção de A Pequena Serei de Frozen E por isso existem alguns easter eggs, eu vi um dos easter eggs de Frozen, eu vi muito rápido assim, percebi bem rápido E como eles são responsáveis pelas duas, então existem aí algumas referências Principalmente o que eu mais percebi dentro de Moana foram muitas referências da Ariel A história da Ariel, da Pequena Sereia, e da Moana tem ali suas semelhanças E logo durante, assim, vendo a animação fica muito claro, além de outras que eu vou falar aqui pra vocês Então a Moana conta a história de uma jovem polinésia de 16 anos Que ela tá herdando, né, do seu pai, do chefe da vila onde ela mora, da ilha onde ela mora Ela vai ser a nova princesa, a nova rainha, a nova chefe, né, daquele lugar Só que ela não tá feliz com aquilo, ela só vê a ilha e tem o mar e eles não podem passar dos recifes O pai dela não deixa E desde criança ela tem dentro dela aquilo que ela precisa sair daquele lugar Aquela coisa da aventura, né, da jornada do herói Ela tem aquele desejo de aventura dentro dela E quando a ilha dela começa a sofrer com... Não uma espécie de praga, mas ela começa a sofrer um dano, digamos assim, de uma lenda Que a avó dela sempre contou, aparecia algo muito distante, mas de repente a ilha onde ela mora começa a sofrer esses danos Fica sem peixe, a terra começa a não ser mais frutífera Então ela se vê na necessidade de ajudar o povo dela E por isso ela acaba quebrando algumas regras e entra aí na jornada do herói dela E através disso que ela conhece o Maui, que é um semideus que vai passar por essa jornada com ela O Maui é um deus Isso daí, gente, não é um spoiler, tá? Isso tudo tá dentro das sinopses O Maui, ele roubou algo e ele precisa retornar isso pra que encontre-se um equilíbrio dentro da terra E aí a Moana possa salvar a tribo dela, né? Pra que eles tenham uma terra frutífera, né? Uma ilha que continue dando tudo que eles precisam, como sempre foi, desde que ela se entende por gente Então nós começaram a falar sobre as coisas legais que eu encontrei dentro de Moana Algumas referências à cultura polinésia que eu achei bem interessante E que assim, me saltaram os olhos algumas, então as que eu achei mais legais eu vou contar pra vocês Eu achei muito legal a utilização de várias músicas tradicionais Até tem alguns momentos, pra quem viu antes o filme, né? Aparecem algumas coisas diferentes pra gente Até porque o filme ainda tá 100%, enfim E até aparece quando toca algumas músicas, música tradicional polinésia, aparecia lá na legenda E eu achei super legal isso, tem algumas partes que nem tem tradução E não porque elas vão ser traduzidas, mas porque não tem tradução pra dar mesmo essa coisa original, né? Da música tradicional Eu achei bem interessante os rituais que tem dentro do desenho Aparecem alguns rituais que a Moana passa com os pais dela, com os chefes da tribo Achei muito interessante A vestimenta e tudo mais Isso salta muito aos olhos Aliás, Moana é uma animação que salta muito aos olhos Os detalhes do cabelo cacheado da Moana De quando ele tá no vento A pele dela, como ela é musculosa Por ela ser uma princesa que faz muito exercício Que vive no sol, né? Então assim, a textura A vivacidade da Moana é muito incrível Eu fiquei muito pressionada mesmo Uma parte que eu gostei muito É quando eles estão fazendo uma... Todos os moradores da ilha tem tatuagens maoris Inclusive a avó da Moana tem uma tatuagem maori de uma raia Nas costas, que é o guia espiritual dela Pra quem não sabe, a tatuagem maori é cheia de significado É que hoje em dia virou um pouco de modinha Mas ela é cheia de significado Cada animal tem um significado diferente Como se ele fosse o seu regente, né? Tanto que durante a animação várias vezes Ela diz que quando ela morrer Ela vai reencarnar como uma raia Porque ou ela errou a tatuagem Então é bem legal essas referências À tatuagem maori Inclusive, numa parte da animação Um dos personagens está recebendo Uma tatuagem maori E ela é feita com um bambu E hoje em dia a gente tem ainda Essa técnica do bambu Se eu não me engano, na Tailândia Ainda é feito em alguns lugares tradicionais Com agulha de bambu E a gente tem também a Tebori Que também é uma tatuagem que é feita com uma agulha Sem um motor Então só pelas referências culturais Eu já achei super legal da Moana Mas como eu falei no início do vídeo Os mesmos diretores responsáveis pela Pequena Sereia Também fizeram a Moana Então existem ali algumas semelhanças Entre a Pequena Sereia e a Moana Depois eu vi outros vídeos Pra ter certeza do que eu tava falando aqui Porque eu percebi isso como fã Enquanto eu vi o desenho O animação Mas aí eu comecei a ver outras pessoas falando dessas referências Eu falei, ó, beleza então Não é coisa da minha cabeça Uma das referências É que o coração da Tefit Que é uma personagem-chave dentro do desenho É muito parecido com aquele caracol Que recebe a voz da Ariel Que a Úrsula aprende a voz da Ariel É bem parecida assim A referência total Até aparece essa referência de outra forma Na vela da Moana Que aparece em alguns materiais publicitários da Moana Mas quando eu bati o olho Eu falei, nossa, isso é muito a Pequena Sereia E realmente Outra coisa é que o pai da Moana É muito parecido com o Tritão Ele tem essa coisa de querer proteger a Moana Que não querer que ela saia dali Mostrar as obrigações dela Como princesa ali dentro Então isso eu já achei parecido ali A forma como ambos os pais Tratam as filhas As duas tem esse espírito aventureiro Tudo bem que, assim, a Moana Em momento nenhum, nenhum mesmo Diferente até Da... Do que acontece com a Mérida, por exemplo Que a Mérida ainda tem ali Uma citação de casamento Dentro da história da Moana Não existe nenhuma citação De príncipe, de relação amorosa De tentativa dos pais da Moana Fazerem ela Pensar em alguma coisa amorosa Aliás tem uma cena que eu gostei muito Que o pai da Moana Tá falando sobre o fato dela assumir, né Ser chefe da vila E ele mostra uma pilha de pedras Onde ela deve colocar ali o legado dela E ele fala assim Aqui tá a minha pedra A do meu pai A do meu avô Então mostra que a Moana Vai ser a primeira mulher A ser chefe daquela vila, né Daquele povo Então eu achei isso muito interessante E toda animação é voltada Mesmo pro papel de líder da Moana Em momento nenhum Ela tem um interesse amoroso Então isso foi muito legal Pra mim dentro da animação Eu falei caramba Porque várias pessoas Estavam falando de várias questões Que diziam que a Moana Era a primeira nisso Naquilo, naquilo, naquilo Eu não sei se ela era a primeira Em alguma coisa ou não Existem outras princesas Que realmente foram marcantes Mas existem coisas dentro de Moana Que a transformam em uma princesa única Uma delas é esse fato Da liderança dela Tá sempre muito presente Dentro da animação Em nenhum momento Ela tem um interesse amoroso O fato dela ter o cabelo Muito cacheado E é muito textura Assim É lindo mesmo É muito bem feita a animação Eu gosto muito de 2D Mas assim Nada se compara Com aquelas texturas E ela é uma princesa musculosa Assim Ela tem um corpo diferente Ela não tem aquele corpo Pro vestido rodado Pro vestido de festa Como as outras princesas Nem a Pocahontas Tem o corpo igual da Moana A Moana é visualmente forte Não sei se vocês conseguem ver Aqui na minha tela Ou nas figuras Que eu vou colocando Dentro do vídeo Mas quando você assistir a animação Você vai ver Ela tem músculos Mostra a atividade física Que ela tem ali Enfim Pelo dia a dia dela Porque ela vive em uma ilha E ela sobe em árvore Ela é super ágil Então A primeira coisa que eu falei Caramba A Moana é musculosa E ela é uma princesa musculosa Achei isso bem interessante Então Além das referências Na história da Moana A Ariel A jornada do herói Que elas tem ali Suas semelhanças O Maui Tem muita semelhança Com o Hércules Ele é um semideus Que Foi abandonado Enfim E aí ele rouba Várias coisas pra humanidade Eu não vou ficar falando tudo aqui Pra não estragar surpresas Pra vocês Mas É É muito nítida Assim Porque ele é um semideus Também E vários momentos Se pareceram com os doze Trabalhos de Hércules Os doze trabalhos de Hércules Eu falei Caramba Eu ia vendo assim Sabe Na minha cabeça Eu ia aparecendo as referências Eu não sei se isso acontece com vocês Mas acontece muito comigo Quando eu assisto qualquer coisa Que Principalmente da Disney Que é o que eu mais assisto Eu não gosto muito da Disney Como vocês já sabem Então quando eu vejo Então quando eu vejo uma referência Aquilo vai pulando Na minha cabeça Eu falo Caramba Isso parece com aquilo E eu gostei também do Maui Porque assim Ele é um personagem muito Ele não é um herói ok Ele é egoísta Ele é tipo arrogante Então A jornada dos dois Juntos É bem interessante E como eu disse Não tem nenhum sentido amoroso E a gente sempre tem Dentro da jornada do herói De todos os desenhos De todas as histórias A maioria das narrativas É Um conselheiro Não é o Maui O Maui não é o conselheiro da Moana Ele tem o próprio conselheiro dele A Moana tem mais essa figura Dentro da avó dela Que lembra um pouco Daquela árvore da Pocahontas A vovó Willow Eu encontrei algumas semelhanças Das duas assim Me lembro um pouco Algumas das filosofias Que a avó da Moana Diz pra ela Ela me lembra um pouco De Willow Então assim Moana é cheio De várias referências De diferentes animações Da Disney É um bem bolado De algumas coisas E eu achei isso bem legal Tem vários easter eggs Que eu não vi Eu vi depois na internet Que um de Big Hero Que numa das cenas De luta Que tem da Moana Com os espirituzinhos aí Dos coquinhos Aparece um deles Tem a caninha do Big Hero Eu não vi Eu não prestei tanta atenção Nos trechos dos finais Então Mas me disseram Que aparecem alguns personagens Também Inclusive Da Tona Ralph Então fiquem na sala de cinema Que eu tava com um pouquinho de pressa Quando eu fui embora Então eu não consegui ver todos Eu vi só um pedacinho Mas também aparecem Então fiquem de olho Quando vocês assistirem Então o que eu posso dizer É que eu gostei muito de Moana Não vou falar que eu fiquei surpreendida Porque eu já esperava muito de Moana Eu acho que me surpreenderia Se fosse ruim Na verdade A Disney tava colocando Tanta ficha Lançando tanta coisa Dando muita ênfase pra ela Então eu acho que Se não fosse tudo o que foi Eu ficaria um pouco chateada Na verdade Mas foi Eu acho que a Disney Tem evoluído muito Na questão das princesas Eu gosto de todas as princesas Gente Sou apaixonada Minha princesa favorita É a Bella E apesar de todos os furos Que tem dentro das histórias Que todo mundo diz Que as meninas Não devem ser influenciadas Por princesas Eu acho que a Disney É uma companhia Que já tem muitos anos E eles fazem o possível Pra estarem se renovando Então Com certeza A Moana Ela é uma evolução Nas princesas Assim Ela é uma líder Ela é linda E ela é linda Sem ser branca e loira E ela é linda mesmo Ela tem uma boca cheia Uns cabelos esboaçantes E dá pra ver muito bem a textura É muito bem feito Como eu falei Eu gosto de De animação 2D Mas realmente Tá lindo o trabalho Ela é uma princesa forte Ela tá sendo criada Pra ser uma líder Ela vai atrás do que é melhor Pro seu povo Então eu acho que a Disney Tem evoluído muito De uma princesa pra outra Eles evoluem uma coisa E eu acredito que a Moana É um conjunto de muitas coisas legais E que com certeza Ela é um ótimo exemplo Pra geração de meninas Que a gente tem agora Então é isso Eu espero que você tenha gostado do vídeo Que ele tenha te deixado Ainda mais curioso Pra ver Moana Porque eu tava bastante Eu imagino que você aí também Me conta Se tem alguma coisa Que você já viu pela internet Ficou curioso Eu não citei aqui no vídeo E também Depois que você assistir Dia 5 de janeiro de 2017 Tá nos cinemas Um pouquinho depois Do ano novo Você já vai poder conferir Moana Me conta Suas impressões Volta aqui e me conta Mas pra isso Se inscreve no canal Porque aí você não esquece E vem aqui me contar O que você achou Obrigada a Disney Pelo convite Adorei que eu conheci Moana Com certeza Ela já é uma princesa Que conquistou um lugar Aqui nas minhas favoritas Um beijo E até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever E de me seguir Nas redes sociais Pra saber primeiro Do que todo mundo Quando tem conteúdo aqui Um beijo